Eu quero neste momento lhe convidar para um momento de edificação, tá certo? Veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus. Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que vai falar com você. Olha só o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração lá em Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 10. Êxodo 3, 10. Assim diz a palavra de Deus. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Entenda só uma coisa. Aqui a palavra de Deus vai nos falar que o povo estava lá na terra do Egito, sendo dominado por faraó. E nós vamos entender que o povo estava sendo escravizado. O povo estava sendo dominado pelo rei do Egito. Só que aquele povo tinha uma promessa, aquele povo tinha um dono. E não importava se aquele mal estava alojado na história deles. Ele teria que sair. Deixa eu falar algo aqui de Deus para você. que tem olhado ao teu redor, que tem olhado aí para as circunstâncias e tem dito assim, Deus, tem muita promessa tua na minha vida. Tem muita promessa tua na minha casa. Tem muita promessa tua na minha história. Mas o mal está alojado aqui. E o Senhor está falando para você. Não te preocupa, não. Não te preocupa. Sabe por quê? Porque Deus sabe tratar a situação e tirar o mal do meio da história. A Bíblia vai nos falar que lá está Israel. Lá está Israel, dentro da terra do Egito. Cheio de promessas. Olha aqui. E Deus iria agir, mover para tirá-los daquele lugar. Ei, tem gente dentro da tua casa que pode até estar no Egito, mas está cheio de promessa. Tem gente dentro da tua família que pode até estar debaixo do domínio de faraó hoje, mas está cheio de promessa. Talvez, olha aqui, alguém que você ama, que você tem orado, e até tem se cansado pela vida desta pessoa, tanto que você tem guerreado. Talvez você tenha dito, Deus, está lá, está no domínio do inimigo, está fazendo o que o inferno gosta. Você está entendendo? Mas o papai está falando para você, mas está cheio de promessa. Ou seja, não vai morrer lá. Não vai ficar lá para sempre. Não vai findar os dias naquele lugar. Porque o Deus que você serve é um Deus que aniquila todo o mal. É um Deus, olha aqui, que quebra toda a corrente do inferno, todo o cadeado, toda a prisão e liberta aquilo que é dele. Então, levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre você nesta hora. E se você crer, já vai declarando. É para mim essa palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Deus. Eu quero profetizar. Olha aqui, que aquilo que é teu, que ainda está dentro da terra do Egito, que está sendo dominado por faraó, que tem promessa de Deus, vai encontrar libertação. Vai ser liberto em nome de Jesus. Vai ser transformado para a glória de Deus. Vai ser restaurado para a glória do Senhor. Toma posse aí desta palavra. É para você mesmo. É para a tua vida. É para a tua casa. É para a tua família. Em nome de Jesus, recebe. Observe. Lá está na terra do Egito. Lá está. Lá está dominado por faraó. Mas tinha promessa. Aí Deus vai começar a mover. Sabe aonde que Deus vai? Deus vai lá no deserto de Midian para ter um encontro com Moisés. Que já estava há 40 anos naquele lugar, pois havia saído e fugido da terra do Egito. Você está entendendo? Aí o Senhor marca um encontro com Moisés. O que Deus faz? Deus entrega uma missão na mão dele. Deus tem um chamado para ele. E Deus diz, agora você vai ser usado para libertar os teus irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Olha aqui, tem gente que tem promessa de Deus dentro da tua casa, na tua família, no meio dos teus, mas que hoje está lá no Egito, não é? Mas que hoje está lá no mundão, não é desse jeito? Mas que hoje está sendo governado e dominado por faraó, pelo inimigo, não é assim? Olha aqui, mas deixa eu lhe falar algo. Aí Deus, ele começa a agir, começa a mover para cumprir os seus projetos, os seus propósitos e as suas promessas. Deus visitou a Moisés, lá no deserto, olha aqui, entregou uma chamada, uma missão e um legado. Para quê? Para libertar o seu povo. Papai está dizendo, tu acha que é por acaso que ele te encontrou? Tu acha que é por acaso que ele marcou o encontro contigo? Tu acha que é por acaso que você se entregou a ele? Você acha que é por acaso que tem uma fé aí no teu coração, que quando você pensa que não vai suportar, essa fé arde no teu peito e te faz prosseguir? Tu acha que é por acaso que você viveu tudo o que você viveu, passou pelo que você passou, sobreviveu e está de pé aí hoje na presença do Senhor? Tu acha que é por acaso? É não. Assim como Deus encontrou Moisés naquele deserto, entregou uma chamada, um legado, uma missão para libertação na vida dos irmãos dele, assim é na tua história também. Deus te encontrou no deserto, Deus te encontrou nos lugares secos da tua vida, Deus te encontrou no tempo da aflição. Deus te encontrou no tempo das lágrimas, da decepção, da frustração, da depressão. Você sabe do que Deus está falando. Deus te encontrou e não foi por acaso. É porque Deus tem promessa e estas promessas começam a se cumprir através de você. Você está entendendo o mistério? Se está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Deus tem promessa na tua casa. Deus tem promessa na tua história. Deus tem promessa na vida dos teus. Olha aqui. E talvez o mal está lá, subjugando. O mal está lá, imperando. O mal está lá, dominando. Não é desse jeito? Mas o mal será desfeito. O mal será quebrado. Não é por acaso, não, que Deus tem te colocado em oração dentro dessa casa. Não é por acaso, não, que você tem dobrado o joelho e orado até mesmo. Olha aqui. E por quem um dia te fez mal. Não é por acaso, não, que o Senhor tem colocado uma fé no teu coração para que você pudesse prosseguir diante de todas essas perseguições e adversidades que você está vivendo. Não é por acaso, não é porque Deus tem promessa contigo e com o que é teu. Deus tem promessa com a tua casa. E essa promessa começa a se cumprir através da tua vida. Moisés vai sair do deserto de Midian e vai voltar lá para o Egito, de onde ele saiu. Mas ele não vai voltar para ficar no Egito, não. Ele vai voltar para resgatar. Eu quero profetizar que através da tua vida esse mal será desfeito. Que através das obras das tuas mãos vidas serão resgatadas. Que através de você a tua casa servirá ao Senhor. Você está entendendo? Eu quero profetizar. Você vai ser instrumento de luz. Você vai ser instrumento de direcionamento. Você vai ser instrumento de salvação, de libertação. Começando no meio do teu povo. Para a glória de Deus. Recebe. Toma a posse. Se você recebe, declara. Eu recebo. Eu recebo. Declara aí. Deus está falando para a gente aqui nessa hora. Tudo que você viveu não foi por acaso. Não é porque Deus quer desfazer o mal. E sabe quem que ele vai usar? Você. Você. Você vai entrar lá. No poderoso nome de Jesus. Vai fazer a diferença. Vai dar exemplo. Vai orar. Vai clamar. Jejoar. Comprar a guerra. E vai libertar aqueles que o inferno pensou que ia dominar para sempre. Porque tem promessa de Deus na vida deles. É a tua vida que Deus usa. É as tuas mãos que Deus usa. São as tuas palavras que Deus usa. Talvez você está dizendo assim. Me sou. Eu tenho certeza que é para mim essa palavra? Porque eu não sou lá a pessoa mais eloquente para Deus estar usando a minha boca. Pois é. Você não é a pessoa mais eloquente. Olha aqui. Mas a palavra que Deus põe na tua boca sai na hora certa. E com poder. Para atingir o alvo. E frutificar. Está entendendo? Pois é. Coisa que talvez você nem perceba. Mas daqui a pouco você vai ver que o que você está fazendo hoje vai fazer parte do testemunho de alguém. É. Sabe? Daqui a pouquinho alguém vai chegar perto de você e vai dizer assim. Pois é. Quando você orava. Ou quando você me dava aquela palavra. Ou quando você me falava de Jesus. Na hora eu não gostava. Eu não entendia. Me inquietava. Mas depois essas palavras vinham no meu coração. E eu começava a pensar. E a fé ia sendo gerada. E hoje eu sirvo a Deus. E tenho uma fé fervorosa. Está entendendo? Você vai fazer parte do testemunho de alguém. Deus vai usar a tua vida para desfazer o mal. E libertar. E olha aqui. Essa promessa começa se cumprindo no meio dos teus. A tua casa. A tua família. Em nome de Jesus. É do Senhor. Se você crer. Toma posse. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém.